AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Estarei lendo versículos 1, 2 e 3. Aos Colossenses, capítulo 3. Amém? Diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e vossa vida é escondida com Cristo em Deus. Amém? Podeis tomar os vossos assentos? Quero agradecer ao pastor Joinville pela preocupação e o cuidado. Ele me poupou hoje de cantar. O mistério era esse que ele falou. Amém? A maior parte da igreja deve saber, alguns acho que não sabem, não é? No mês de dezembro eu sofri uma queda, e nessa queda eu fraturei duas costelas. E a recuperação de tratamento de costela é complicada, porque você não pode ingressar, não pode fazer nada. Tomei alguns remédios para aliviar a dor, mas aí fica só aquele cuidado. E aquela dor que... E os irmãos devem ter percebido que vários domingos eu não cantei. Por quê? Porque ao cantar eu senti a dor. Certo? Então eu parava. E assim, mas graças a Deus, domingo passado, esse final de semana, eu consegui cantar sem sentir aquela dor. E hoje é a primeira vez que eu vou pregar. Amém? Depois disso, são 70 dias que isto aconteceu. Mas eu estou bem, graças a Deus. Paulo escreve aos Colossenses. Nessa carta, há exemplos de outras cartas que ele escreveu, de outras cartas escritas por outros apóstolos. Havia uma preocupação tremenda, muito grande, com o início da igreja do Senhor. A preocupação era que os irmãos estivessem firmados no Senhor. Que os irmãos estivessem conscientes da sua salvação em Cristo Jesus. Que os irmãos estivessem alicerçados realmente na palavra de Deus. Para não ser levados por doutrinas alheias, por palavras de homens e assim por diante. No começo da igreja, houve uma investida muito grande do diabo. Nesta carta, especificamente, parece que havia uma intenção de alguns mestres de inserir dentro do contexto da igreja filosofias judaicas. E até mesmo adoração a anjos. Então, Paulo escreve aos irmãos, exortando-os a se firmar em Cristo e a deixar estas coisas de lado. Porque estas coisas os levariam a se desviar do objetivo que era Cristo Jesus. Ao colocar diante dos irmãos a necessidade de cumprir lei, estava tirando o sentido principal da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, da sua ressurreição. Porque é em Cristo que nós somos salvos. Em obedecer a Cristo, nós somos salvos. Em fazer a vontade do Senhor, é que nós somos salvos. E a partir do momento que você começa a colocar outras doutrinas, outras filosofias, parece que você vai tentando diminuir o valor da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo. Paulo começa a sua carta elogiando os irmãos de Colossos. Dizendo a eles, versículo número 3, graças damos a Deus, versículo número 3 do capítulo de número 1. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé, da vossa fidelidade, do vosso compromisso com Cristo. Nós estamos ouvindo falar disso. E também da vossa caridade, do vosso amor, do vosso companheirismo, da vossa união, uns ajudando o outro. Isto é gratificante, isto é maravilhoso, isto faz parte daqueles que amam e que servem a Deus. Nós ouvimos falar da vossa fé, nós ouvimos falar da vossa caridade, e tudo isso por causa da esperança que tem dentro do coração, que é de um dia estar com Cristo. E nós estamos satisfeitos com isso. Paulo escrevendo. Nós aqui, porque ele está junto com Timóteo. e ele vai falando aos irmãos. A igreja de Colossos não foi aberta por Paulo. Parece-nos que Paulo não conhecia esta igreja. Esta igreja parece que foi aberta e foi dirigida por Epáfras. E Paulo cita isso. Vocês têm aprendido de Epáfras, que é o nosso conservo, o nosso amado, o nosso irmão, amigo, companheiro. E ele tem ensinado vocês a andar neste caminho. E ele vai dizendo, por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento, da sua vontade, em toda sabedoria, inteligência espiritual. Nós estamos orando para que vocês cresçam, para que vocês amadureçam dentro desta fé, dentro deste conhecimento, dentro deste ensinamento que Epáfras tem falado a vocês. Ele tem se preocupado com isso. E nós aqui estamos contentes com isso. E oramos para que vocês continuem firmados nisso. Para que? Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essa é a nossa oração. Nós queremos que vocês cresçam. Nós queremos que vocês sejam cheios do conhecimento. Nós queremos que vocês sejam cheios do Espírito de Deus. E que em vocês abunde a graça de Deus. Para que vocês fiquem firmes dentro deste caminho maravilhoso, que é o caminho de Jesus Cristo, o caminho da salvação. E ele vai dizendo muitas outras coisas, exortando os irmãos, louvando a Deus pela vida daqueles irmãos. A partir do versículo 24, ele vai falar um pouco do seu trabalho, do seu combate, do seu ministério. Aí chega no capítulo de número 2, versículo de número 1, ele diz, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelo que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Eu quero que vocês saibam que eu sofro por vossa causa. Eu batalho por vossas causas. Eu clamo a Deus por vossa causa. Eu tenho tirado momentos de oração, de jejum, de batalha espiritual, para que a igreja de vocês, a igreja de Colosso, assim como a igreja de Laodiceia, que era perto uma da outra, possa crescer em graça, em conhecimento, em firmeza, em estabilidade, não é? E que o Senhor Jesus possa ser a principal figura dentro da vossa igreja e dos vossos corações. A partir do versículo 4, ele começa a advertir, e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Vocês são crentes, vocês estão firmados, não é? Versículo número 8. Tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, de vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Parece que Paulo via os mestres chegando e tentando colocar dentro da igreja as suas filosofias, doutrinas de homens e assim por diante. Versículo 12. Sepultados com ele no batismo. Está falando que os irmãos foram sepultados, foram batizados, creram, receberam a palavra do Senhor. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. e quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele exalta aqui agora a graça do Senhor que tirou os irmãos das trevas, que trouxe para a luz, que perdoou os pecados, que escreveu o nome no livro da vida, que transformou a vida, que fez deles uma nova criatura, que encheu do Espírito Santo, que transformou de tal maneira que garantia a eles agora a vida eterna, a condenação que estava para nós, o Senhor cravou na cruz e pela sua morte ele deu vida a cada um de vocês. E aí no versículo capítulo 3, versículo 1, portanto, depois de ele falar tudo isso, ele arremata dizendo, portanto, se vós já ressuscitaste com Cristo, alguém tem dúvida disso? Nós estávamos mortos, mas quando aceitamos a Cristo, nós ressuscitamos. Não é isso? Uma nova vida. Foi mais ou menos a leitura de ontem e a pregação de ontem. Irmãos, nós fomos transformados, nós fomos perdoados, nós fomos lavados, nós fomos remidos e diante de tudo isso, o que é que nós temos que fazer? Paulo está dizendo aos irmãos aqui, pensa nas coisas de cima, ou melhor, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Existe uma facilidade muito grande de nós pensarmos no que é material, no que é terreno. E eu não sei se isso tem a ver com uma... Talvez eu esteja até errado em falar, talvez eu não consigo dizer exatamente as palavras corretas, mas o homem foi formado do pó da terra. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, senão a gente vai dizer que Deus errou, mas Deus fez o homem do pó. É isto? O homem é terreno. E Deus deu a ele agora pensamento, razão e essas coisas todas. Deus deu a ele o livre arbítrio, o que é livre arbítrio? A capacidade de ir fazer escolhas e a liberdade de exercer esta escolha então o homem pode fazer o que quer. Eu vou mais além. Você, crente, pode fazer o que quiser. Sim, é sua responsabilidade ouvir a voz de Deus. É sua responsabilidade obedecer a voz do Senhor. Mas se não quiser, você tem liberdade, porque Deus colocou em você este livre arbítrio que lhe permite escolher e quando escolher, de que forma escolher. Só que quando Deus deu isso ao homem, ele também disse ao homem, olha, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. E o homem, apesar de ser terreno, apesar de ser formado do pó da terra, ele era puro, ele era santo, ele não tinha pecado, ele falava com Deus, ele tinha comunhão com Deus, até o dia que desobedeceu a voz de Deus. E ao desobedecer a voz de Deus, ele se separou de Deus. Deus disse, do dia em que comeres, morrerás. E essa morte não foi física, essa morte foi espiritual. Deus o expulsou do jardim. Deus o tirou daquele lugar de maravilhas e de delícias. Deus colocou anjos ao redor do jardim. Deus guardou o jardim para que ele não tocasse na árvore da vida. Mas aí, o homem perdeu a comunhão com Deus. Agora, o homem é escravo. O homem vive a pecar. O homem agora vive contrariando a vontade de Deus. O homem vive agora desobedecendo a Deus. O homem vive agora fazendo tudo o quanto Deus não quer que faça. Por quê? Porque agora é escravo do pecado. Mas, irmãos, se você já ressuscitou com Cristo, diz o apóstolo, busque as coisas que são de cima. Pense nas coisas que são de cima. Mantenha comunhão com Deus. Viva uma vida digna. É difícil? Talvez sim, mas o Senhor deu, colocou em nós, eu, você, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida. O Espírito Santo nos ajuda, nos anima, nos encaminha, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo geme dentro de nós, por quê? Porque Ele quer que nós andemos de acordo com a vontade de Deus. Deus quer ser adorado, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Deus quer ser adorado, nós temos que adorar ao Senhor, nós temos que louvar ao Senhor, nós temos que reverenciar ao Senhor. O que é adoração? A adoração é o ato de amar de modo intenso, imenso, apaixonado alguma coisa. Fala de respeito, fala de reverência, fala de admiração, de devoção a uma determinada pessoa. Deus quer ser na sua vida esta pessoa que é reverenciado, que é amado, que é adorado, que é respeitado e acima de tudo que nós obedecemos a sua palavra. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer dar vitória, o Senhor quer fazer de nós uma grande benção, mas muitas vezes nós só olhamos para a terra, só olhamos aqui e assim por diante. E agora me vem Apocalipse capítulo número 3 versículo 8. Eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta. E é quando a gente pensa em porta aberta, logo vem a chave do carro, logo vem a chave da casa, logo vem o emprego que todo homem queria. E assim por diante, nunca vem uma porta aberta para buscar a Deus, uma porta aberta para buscar o batismo com o Espírito Santo, uma porta aberta para buscar os dons espirituais, uma porta aberta para consagrar a nossa vida ao Senhor, uma porta aberta para adentrar as mansões celenciais, sentir a presença de Deus e ser tocado pelo Espírito de Deus. Essa porta aberta a gente nunca procura. Talvez porque somos terreno, mas a Bíblia nos exorta a adorar ao Senhor, a buscar ao Senhor. e eu encontrei aqui, dentre muitos motivos para se adorar a Deus, o seguinte, Deus deve ser louvado e adorado pela sua majestade, está lá em Salmos, Deus deve ser adorado pela sua glória, Deus deve ser adorado pela sua grandeza, Deus deve ser adorado pela sua santidade, Deus deve ser adorado pela sua sabedoria, pelo seu poder, pela sua bondade, Deus deve ser adorado pela sua misericórdia, Jeremias disse, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, eu devo dizer Senhor, obrigado, porque é misericordioso para comigo, obrigado porque é bondoso para comigo, obrigado porque o seu poder alcançou a minha vida, obrigado Senhor, porque eu não merecia tudo isso, obrigado Senhor, porque eu não buscava tudo isso, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que o grande amor de Deus, Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, o grande amor de Deus, se manifesta desta forma, que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, eu não procurava por ele, você não procurava por ele, você o desconhecia, o salmista no salmo 14, ele repete no salmo de número 53, que o Senhor olhou desde os céus a esta terra, para ver se havia aqui alguém que tivesse entendimento e que o buscasse, mas diz a Bíblia que todos caminhavam a passos largos para o abismo, ninguém, se ele não tivesse misericórdia de nós, eu não sei o que seria das nossas vidas, mas ele enviou Jesus Cristo, seu filho, para assumir o meu e o teu lugar, para assumir a minha e a tua pena, para assumir a minha e a tua maldição, para assumir a minha e a tua situação de pecado e de miséria e nos fazer uma nova criatura. Leitura de ontem, Salmo Romanos capítulo 1,6 que diremos pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde, não de forma nenhuma, você que já foi tirado do pecado, você que já foi tirado das trevas, você que já foi tirado das garras do inimigo, você tem que viver uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida digna diante do Senhor, não espere pecar um pouco mais, para que a misericórdia de Deus te alcance de novo, você já tem conhecimento, você já experimentou a salvação, possivelmente tenha aqui alguém nesta noite que se afastou da casa do Senhor, é para você também esta palavra, você já experimentou tudo isto, quem sabe você já falou em língua, quem sabe você já profetizou aqui dentro da casa do Senhor, e hoje está aí fora, você que conhece, adore a Deus, você que conhece, louva ao Senhor, você que conhece, busque as coisas de Deus, porque o Senhor nesta noite, quer renovar a tua vida, adorar a Deus, pelas suas obras maravilhosas, pela sua consolação, há momentos na vida que palavra nenhuma serve, por mais bonita que seja, para confortar um coração doído, quebrantado, mas o Senhor tem a palavra de ânimo e de esperança, nas horas mais difíceis das nossas vidas, é só clamar ao Senhor, e o Senhor vem e fala, meu servo, eu estou contigo, eu estou no controle desta situação, acalme o teu coração, louvar a Deus pela salvação, o sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o perdão dos nossos pecados, louvar a Deus pela saúde, louvar a Deus pela proteção, louvar a Deus pelos livramentos, que às vezes a gente não vê, não percebe, mas Deus está nos escondendo, que nem diz o nosso pastor, há momentos que Deus nos esconde, e o inimigo não nos acha, porque Deus está nos protegendo, é motivo de adorá-lo, é motivo de louvá-lo, é motivo de agradecer, se é uma coisa que entristece o coração de Deus, é a ingratidão, e às vezes nós conseguimos alguma coisa, em vez de dizer Senhor, obrigado por isso, não, olha, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, nada disso tinha acontecido, é engano seu, se o Senhor não estivesse neste negócio, você não seria aprovado, o testemunho estava lá reprovado, mas de repente mudou tudo, e ele está lá, com a carteirinha do CRC, adorando a Deus, nós precisamos agradecer, Senhor, obrigado, eu não sou nada, eu não mereço, Senhor, estar aqui é uma responsabilidade muito grande, mas eu só estou aqui, porque o Senhor me trouxe até aqui, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, eu louvo a Deus, estou com 70 para 73 anos, quando tinha três anos de idade, meu pai veio para a igreja, estou até hoje na igreja, adorando ao Senhor, nunca tive motivos para deixar de adorar ao Senhor, é, criança, adolescente, jovem, nada do mundo aí me atraiu, e eu continuo firmado aqui, e espero que o Senhor me segure, me guarde, me dirige, até o dia da sua vinda gloriosa, adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade, louvar a Deus pelas respostas das nossas orações, se eu vou perguntar aqui, quantas pessoas teve oração respondida aqui, talvez 100% levantaria mão, mas Deus está esperando você dizer, obrigado Senhor, eu não merecia tudo isso, aliás, nada disso, eu não merecia, mas o Senhor tem sido misericordioso, bondoso, tem ajudado a minha vida, louvado seja o nome santo do Senhor, Deus quer ser adorado, a Bíblia afirma, em Isaías 42, 8, que Deus não divide a sua glória com ninguém, e a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a Deus e servir a mamão, ou você serve um e aborrece o outro, ou vice-versa, não dá para ficar com o pé em duas canoas, é perigoso demais, porque ela de repente se afasta e você cai no abismo, não fica nem uma nem outra, não é? adorar a Deus, ou não adores, sirva ou não sirva, faça obra ou não faça obra, não tem dois termos, não tem duas saídas, é uma saída só, a glória devida ao nome do Senhor, aí eu fico pensando, esse versículo diz, que Deus não divide a sua glória, agora imagina os irmãos, Cristo, Cristo, vocês já pararam para pensar o evangelho de João capítulo 17, a oração sacerdotal, e o senhor vai orando, vai orando, aí de repente ele diz assim, pai, aquela glória, aquela glória que tu me deste, pai, eu reparti com eles, pai, a glória de Deus repartida por Cristo em nossos corações, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, pai, olha o privilégio que nós temos, irmãos, a glória de Cristo derramada, repartida conosco, nós podemos experimentar isto, aleluia, sentir a presença do Senhor, eu costumo dizer que Cristo está aqui, Cristo está neste lugar, e não é porque a Bíblia diz, porque é muito fácil você lá, ler lá, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio, é fácil ler, qualquer um lê, até o não crente lê, agora eu quero ver você dizer, Jesus está aqui, porque eu sinto a sua presença, é o cumprimento da sua palavra, que gozo, que alegria, que satisfação, estar aqui cantando, adorando, louvando, recebendo a palavra do Senhor, e sair daqui fortalecido cada vez mais, Deus está neste lugar, agora tem uma coisa, é em Apocalipse, capítulo número 11 e 12, eu escrevi, está escrito o seguinte, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graça, é ele que é digno, só ele é digno, agora no capítulo 19, versículo 5 diz o seguinte, e saiu uma voz do trono que dizia, louvai, não é se você pode louvar, não é se você quer louvar, não é se é possível louvar, mas diz, louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos e vós que os temeis, assim pequenos como grandes, é para louvar, mas não estou sentindo, comece a louvar, mas não estou sentindo nada, comece a louvar, comece a adorar, comece a orar, e você vai sentir a presença de Deus, aqui é diferente, primeiro você adora, para depois você sentir a sua glória, não é, quer sair daqui mudado, comece a adorar, você chega na igreja e fica olhando um, olhando um, o vestido daquele, o sapato do outro, não é, olhando o terno, a gravata que às vezes não está bem alinhada, e assim por, e você esquece do melhor do culto, a adoração, você veio aqui trazer o seu culto, eu vim trazer o meu culto, aproveite o momento, e comece a adorar ao Senhor, comece a louvar o Senhor, comece a dar graça a Ele, e você vai ser cheio da sua glória, primeiro adora, depois receba, não é, a gente quer fazer diferente, Deus quer ser adorado, aproveite o momento, aproveite a ocasião, Deus está neste lugar, aleluia, Deus colocou o homem lá no jardim, para que o homem o adorasse, para que o homem o servisse, para que o homem tivesse comunhão com Ele, e o homem perdeu esta comunhão, foi expulso de lá, mas veio uma promessa de Deus, de que Ele levantaria alguém, para restabelecer esta comunhão de novo, mas até que este alguém viesse, Deus usou no Velho Testamento profetas, reis, sacerdotes, que intercedia, que falava, que corrigia, que ensinava, e assim sucessivamente, Deus chamou Abraão, para fazer dele uma nação de adoradores, mas a gente vai perceber, que Israel perdeu este sentido, no capítulo 1, versículo 3, de Isaías, está escrito o seguinte, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, Israel não entende, mas imagina os irmãos, quando a gente quer falar que alguém não tem entendimento nenhum, a gente acaba chamando ele até de jumento, agora a Bíblia diz que o jumento conhece, Israel desconhecia, Israel não obedecia, Israel não atentava, depois de tantas maravilhas, tantos livramentos, tantas bênçãos, continuava o mesmo povo, mergulhado no pecado, lá em Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 34, Jesus lamenta esta situação, Israel deixou, Israel se desviou, e Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das suas asas, e não quiseste, aí eu fico pensando hoje, a igreja de hoje, de repente Jesus querendo dizer a seguinte, eu quis tanto te abençoar, eu quis tanto te ajudar, eu quis tanto ser o teu Senhor, eu quis tanto estar contigo, mas você não deu lado, você não abriu as portas, você não deu lugar para o meu espírito, o Senhor quer habitar em mim, em você, o Senhor quer governar a minha vida, o Senhor quer governar o meu ser, ele reclama com Jerusalém, quantas vezes eu quis fazer, mas nunca vocês aceitaram, vocês mataram os profetas que vieram, mas não aceitaram a minha palavra, o Senhor quer nesta noite abençoar, o Senhor quer nesta noite dirigir, o Senhor quer nesta noite entrar nesta sua situação, eu não sei qual é, mas entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, eu me lembro também de Apocalipse, uma igreja, e o Senhor mandou João escrever, escreve aí João, eis que eu estou à porta e bato, eis que eu estou à porta e bato, Jesus do lado de fora, a porta da igreja fechada, e ele batendo, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, é lamentável isto, é triste esta situação, Jesus do lado de fora, querendo entrar, talvez seja assim o teu coração endurecido, Jesus já falou contigo várias vezes, já fez promessa a você, mas você está com o coração duro, ele está querendo entrar, eu já ouvi muitas pregações a respeito de salvação, dizendo que Jesus, não, tudo bem, mas nessa situação não é assim, é o Senhor do lado de fora, é o Senhor desprezado, é o Senhor abandonado, é o Senhor que ninguém crê mais nele, é o Senhor que ninguém quer mais, dentro da igreja, que Deus tenha misericórdia de nós, porque aqui o Senhor se faz presente, eu falei da porta aberta, Paulo exaltou os irmãos, procurai com zelo os melhores dons, a porta está aberta, e Deus quer dar, Paulo falou, procurai com zelo os dons espirituais, ele quer dar, mas eu preciso abrir o meu coração, eu preciso sentir esta necessidade, eu preciso sentir esta vontade de estar lá com o Senhor, procura apresentar-te a Deus, como varão, obreiro aprovado, obreiro que não estuda a palavra, obreiro que não tem tempo para a palavra, para aprender, para falar, para pregar, e assim por diante, mas quer ser obreiro, aceita ser obreiro, não é? Irmãos, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, nesta noite, o Senhor quer realizar uma obra grande aqui, e é na tua vida, eu não sei qual é a tua situação, aproveite que a porta está aberta, a porta está aberta, a porta da salvação está aberta, vinde a mim todos vós que está cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, o Senhor quer mudar a sua situação, o Senhor quer tirar essa tristeza do seu coração, o Senhor quer tirar esse sentimento de culpa da tua vida, o Senhor quer transformar o teu ser, o Senhor quer fazer de você uma nova criatura, ele quer fazer de você um cidadão dos céus, e eu gostaria de saber aqui, onde está uma pessoa que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo, que gostaria de ter a vida mudada através do Senhor Jesus Cristo, e passar a ser um adorador, um verdadeiro adorador, alguém que tem prazer em louvar ao Senhor, nós cantamos muito, verdadeiro adorador, não é? Precisamos ser este verdadeiro adorador, essa pessoa, este homem, esta mulher, que tem dentro da alma, a gratidão de louvar a Deus, por tudo que Ele já fez por nós, onde está aqui a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Deus falou ao teu coração, eu tenho certeza disso, e Ele quer mudar a tua vida, onde está aqui a primeira pessoa? Sai do seu lugar, vem até aqui, por gentileza, nós estaremos orando por você, Deus estará abençoando, Deus estará mudando a sua vida, você que está do lado de alguém que ainda não é crente, convide-o para que venha até aqui, aleluia, está vindo ali a primeira pessoa, é noite de bênção, é noite de festa, é noite de alegria, o céu se abre, a glória de Deus se manifesta, ali está a segunda pessoa, alguém acompanhe por gentileza, venha com ele, tem mais, o Senhor falou nesta noite, e ele quer que você seja um verdadeiro adorador, você que deixou a casa do Senhor, você que não faz mais parte, por algum motivo, se entristeceu, esta é a noite, de você se alegrar na presença do Senhor, onde está aqui a primeira pessoa, ou a terceira pessoa, venha, em nome de Jesus Cristo, alguém que quer renovar a sua vida, está se sentindo fraco, Senhor tenha misericórdia de mim, ele tem, venha aqui, receber a oração da fé, a Bíblia diz que a oração da fé, pode muito em seus efeitos, e eu creio na oração, e quando eu oro, eu acredito, que a bênção de Deus acompanha a oração, onde está aqui a terceira pessoa, saia do seu lugar, te transformar, te abençoar, te mudar, no nome de Jesus Cristo. Queres ser salvos, queres perdão, paz e repouso, no coração, o que farás, para teres a luz, com toda força, crê em Jesus, 405, se hoje queres em Cristo crê, ainda que morto as deve viver, deixe este mundo enganador, crê só em Cristo, teu Salvador, tem mais alguém? A igreja se coloca em pé, glória seja dada ao nome do Senhor, pedi ao pastor Joinville, por gentileza, que orem. eu o am am o o Obrigado.